Pedro, agradecimento, eu queria uma Boba Black ou Fatboy como primeira moto Depois de muita insistência do Chicão, comprei uma Crosser Tô fazendo altas zerdas, se fosse uma moto grande, eu tava lascado Pedro, que bom que eu salvei sua vida, cara Eu não vou ter modéstia, como eu não tenho modéstia nenhuma pra muitas coisas Eu salvo vidas nessa josta, que é o pior canal do YouTube Porque eu sou um dos caras que eu digo, categoricamente Não pegue moto grande se você é inexperiente Porque você vai morrer, ou vai sofrer um acidente grave Eu tenho colegas, amigos que não concordam comigo, que dizem que vai da cabeça de cada um Eu discordo completamente, porque você simplesmente dizer vai da cabeça de cada um É você dar uma de poncio pilatos, né Eu lavo as minhas mãos, problema seu Então eu, como eu sei que eu tenho uma influência mínima Mas eu tenho, aí eu vou usar da minha falta de modéstia Eu tenho influência mínima, porque eu não, cara, eu não vou dizer compre esse produto aqui O que vocês vão comprar? Se você fosse assim, eu tava rico Mas eu tenho influência mínima com vocês Vocês ouvem o que eu digo Minimamente, mas ouvem E aí quando, se eu digo pra um de vocês, ó É... Pode comprar É seu primeiro veículo? Você não sabe nada de trânsito? Pode comprar a Harley, compra Compra, vai da sua cabeça Se você tem 30 anos, 40, é pai de família Você é o cara responsável, vai da sua cabeça, roda Mas, cara, nem sempre é só vai da sua cabeça É da experiência da pessoa Da habilidade da pessoa E habilidade só se tem com o tempo Por mais que você tenha 40, 50, 30 Seja responsável, nunca tenha batido carro Tenha filhos Não corte giro, não corra Mas a questão não é essa É por isso que eu não digo vai da cabeça de cada um É porque isso não é da cabeça É da experiência E moto é experiência Não adianta você começar com uma moto grande Você vai pro inferno Vai pro inferno E eu não vou ficar... Ah, não, você vai pros braços de Alá Não vai, você vai pro inferno Porque é burro Entendeu? É burro Gente boa vai pro inferno Então por isso que eu agradeço, Pedro A esse seu comentário Porque salva muita gente Eu sei que eu salvo muita gente Com a playlist que eu tenho Direção defensiva Porque eu sou enfático Eu digo, cara Começou agora Fica três anos com a moto baratinha Depois você sobe Depois você vai pra moto mais porradona Que você tiver dinheiro pra comprar Só três aninhos Três anos Com a moto leve, rápida Pra você pegar as manhas do trânsito E não é pra dirigir uma vez na vida, não É pra dirigir todo dia Tá bom, Pedro? Obrigado, cara Obrigado Eu espero que mais pessoas Tenham Eu possa salvar a vida De várias pessoas Evitando Porque moto é um troço perigoso, tá? Pra caramba A gente ama Mas é um troço perigoso Aí Um deles Amigo meu Que o Marcão fala isso Vai dar a cabeça de cada um É o Marcão Amigo meu E ele fala É dar a cabeça de cada um Eu fico Mas é meu amigo Ele fala isso Eu não concordo Como o Marcão Eu tenho certeza que não concorda Quando eu digo Que tem que ser Começar devagar Ele mesmo começou devagar Marcão começou com a Chopper Road Entendeu? Mas ele pensa diferente de mim É meu amigo Meu grande amigo Entendeu? Assim como outros também pensam assim E é isso Viu, Luciano Brito? Gente burra vai pro inferno E eu gosto que vai pro inferno mesmo Seleção natural Vai pro inferno Gente burra tem que, ó Pra não procriar Entendeu? Ah Aí Você tá sendo É... Como é que fala? É... Como é que fala? Desses povo que gostam de De separar Não sei o que De... Como é que é? É... Ai, tem um nome pra isso Enfim Vamos pro inferno Tá? Gente boa tem que ir pro inferno mesmo Pra não procriar Então é isso Quem gosta de começar com a moto De alta cilindrada Vai pro inferno Se você quer viver Quer manter uma vida legal No motociclismo Quer se manter vivo Compre uma moto de Pequenininha 150 125 Eu comecei com a 125 Entendeu? Comecei com uma mobilete Depois fui pra 125 E fui subindo Quase morri várias vezes Imagine Tchau 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 Tchau